Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Alisson Rodrigo, sou aqui do canal Alisson Eletros e Refrigeração Nesse vídeo estou com a centrífuga Miller Fit, uma centrífuga de 4.2 kg, certo? Nesse vídeo vou estar falando para vocês se ela é uma centrífuga boa ou não Lembrando que é a minha opinião como técnico, tá bom? Porque eu pego aqui várias centrífuga de várias marcas e modelos para consertar Então eu vou deixar a minha opinião para vocês, tá bom? Mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha se gostar do vídeo E também deixar o seu comentário concernente a este vídeo ou sobre qualquer assunto de eletrodoméstico, tá bom? Siga a gente também lá no Instagram pelo nome Alisson Eletros YouTube E também você que quer receber os vídeos e dicas em primeira mão Temos um grupo lá no WhatsApp, onde o link do mesmo vai ficar na descrição desse vídeo, ok? Então bora lá comigo Bom meus amigos, como podem ver, esta aqui é uma centrífuga da marca Miller, modelo Fit Com uma centrífuga de 4,2kg, certo? Nesse vídeo, amigos, estou fazendo mais para mostrar para vocês como é o funcionamento dela E também para dizer se é uma centrífuga boa ou ruim, tá? Eu gosto sempre de lembrar aí que é a minha opinião como técnico, tá bom? É uma centrífuga para mim, né? Sempre que eu estou pegando várias centrífugas aqui Eu posso falar que esta aqui é uma centrífuga boa, tá? Mas por que eu posso falar isso? Porque é uma centrífuga que quase não aparece para a gente consertar, tá bom? Esta daqui veio para consertar já, vou mostrar para vocês o problema dela Mas assim, ela está com três probleminhas Mas são todos fáceis de consertar Ela não estragou do nada assim Simplesmente aconteceu algo Que fez estragar três peças ao mesmo tempo Mas eu vou mostrar para vocês também onde está o problema desta aqui, tá? Mas esse vídeo é mais para me falar a minha opinião e mostrar também o funcionamento dela, ok? Como podemos ver, o cabo de alimentação veio sem um aterramento também, como é de costume, tá? Então, amigos, ela você vai ver que não tem botão, tá? Ela é semelhante àquele modelo que você fecha a tampa e ela liga, certo? E literalmente esta aqui é também, tá? Vou abrir aqui para vocês verem a tampa Lembrando que esta daqui conta com um sistema de proteção, tá vendo? Tem estas duas travinhas aqui Está quebrada neste caso aqui Mas eu vou mostrar para vocês o porquê que quebrou, tá? Mas podem ver, ó Ela ainda continua com esse... Com a travinha do cesto de plástico, tá bom? E é uma centrífica até que razoável, amigos Razoável por quê? É uma centrífica, por mais que é um pouco grande Ela é uma centrífica bem leve, tá? Você vai perceber que ela não, tipo assim, não tem muito peso Não tem muito esforço para pegar ela, tá? Eu acredito que ela é o mesmo peso daquela centrífica Miller Dry, certo? É um pouquinho maior, pelo que eu posso ver Até o cesto aparenta ser um pouco maior, né? Não vou afirmar aqui, mas pelo menos aparenta Mas é uma centrífica bem leve Já vou mostrar para vocês o porquê que ela ficou mais leve também, tá bom? Caso você esteja com algum problema aqui na parte de cima É fácil desmontar, ó Tem apenas um parafuso aqui, ó Tá vendo? Depois que você tira esse parafuso É só você sacar para cá, tá vendo? Então, beleza Mesmo que esse vídeo não é para ensinar a consertar algum problema Mas eu abri aqui só para me mostrar como é o funcionamento Essa centrífica aqui em específico Ela quebrou a tampa E quebrou a tampa de proteção também Lembrando que essa aqui é a tampa móvel, tá vendo? Essa aqui é a tampa móvel E essa daqui de baixo é a tampa de proteção Não sei se a cliente derrubou a centrífica ou algo do tipo Mas quebrou as duas tampas e também arrebentou o cabo de freio, tá vendo? Então, ó Depende do problema que der nessa centrífica aqui É fácil solucionar, por quê? Porque aqui a gente conta com o interruptor Esse interruptor aqui é mais conhecido como microchave Por que microchave? Porque não vou falar que é a mesma usada em microondas Mas é o mesmo sistema, tá? É o mesmo sistema daquela chave de microondas Você aperta e... E ele simplesmente faz ligar o motor, certo? Vou mostrar melhor pra vocês aqui Pensa, eu tirei a tampa só pra mostrar pra vocês Esse cabo de freio, ele vai na tampa Vai bem nessa parte aqui, ó Caso vocês tenham algum problema Ele vai nessa parte aqui, ó Você vai enfiar ele por baixo aqui Vai prender nesse rasguinho ali, ó Acho que dá pra focar bem, né? Só pra vocês entenderem Então, nesse caso aqui A gente vai ter que trocar o cabo de freio, tá bom? Então, amigos Como eu estava explicando pra vocês Olha só, microchave Quando você fecha a tampa Faz esse movimento, ó Quando você abre Ele desliga Quando você fecha, liga E quando você abre, desliga Então não tem segredo Já aquela centrífica Daquela outra centrífica da marca Miller Eu vou pegar pra vocês aqui verem Já essa daqui em específico, amigos É o seguinte Ela tem um interruptor, mas lá embaixo Bem aqui na traseira Ela tem um interruptor bem aqui, ó E eu confesso pra vocês Que é um pouco difícil trocar, né? Pela primeira vez que você pegar Se você ver o vídeo Você aprende fácil Mas não é um interruptor tão fácil de trocar Agora esse aqui Olhem só pra vocês verem Qual que é o segredo aqui Não tem Vocês vão tirar esses dois conectores aqui E retirar esse parafuso aqui, ó É um parafuso bem pequeno Vai retirar, colocar outro Aí sim colocar os conectores Do jeito que tem que colocar aqui, ó Tanto faz onde você colocar os dois Porque como é um interruptor Então ele vai fazer uma continuidade, tá? Ele vai alimentar esses dois fios aqui Dar continuidade nos dois Porque um já está indo lá no motor Aí esse outro vai lá também Aí sim na hora que você fechar Vai ligar a centrífica Lembrando, quando você for trocar Procure comprar uma das mesmas especificações Que tem aqui, ó Porque daqui não vai dar pra ver Mas se você Na hora que você tirar Você vai ver que tem Algumas informações escritas aqui No interruptor, tá bom? Então procure comprar Da mesma marca Outra questão também Dependente do problema Que você está na centrífica Seja qualquer eletrodoméstico Sempre mexa com o eletrodoméstico Fora da tomada, certo? E quando você for comprar alguma peça Você coloca as especificações certas Qual? A marca e o modelo Especialmente essa aqui Essa aqui é da Miller Fit Daí tem aquela informação Que é 4.2 kg, certo? Então é 4.2 kg, digamos assim Estou falando errado aí Mas você coloca essa informação Por quê? Você vai achar a peça De forma mais certa Porque se você colocar Apenas tampa pra centrífica A Miller Nossa, existe vários modelos, tá? Lembrando que só aqui Eu estou com dois modelos Mas eu tenho outro modelo ali E existe mais modelos Da Miller, certo? A Miller é uma marca Mas modelos existem vários Tem a Miller Dry A Miller Nina A Miller Fit Que é o caso dessa Então tem outras Mais grandes, menores E etc, ok? Amigos, agora eu coloquei ela aqui De ponta cabeça Pra gente ter acesso A parte de baixo Pra mostrar pra vocês Como que ela funciona E também mostrar Algumas peças Que foram mudadas aí, né? E pra mostrar também O porquê Que essa aqui é uma centrífica Por mais que é um pouco maior Que as outras Ela está mais leve Então pra você abrir Você vai ter que tirar Cinco parafusos Um aqui Um aqui E outro aqui Aí vai ter mais um nesse furo E mais um aqui Lembrando que são todos Parafusos Philips, certo? Então, ó Podem ver Já tem algumas coisas aqui Que são diferentes No caso desse modelo Aqui da Miller O capacitor Ele está vindo Em um lugar diferente Normalmente ele vem Fixado no motor Tá vendo? Até tem um lugar Aqui no motor Que é onde Normalmente eles costumam Colocar a bobina Que é o capacitor Certo? A outra coisa Diferente também, amigos Eu já falei Da parte de cima Mas da parte de baixo Continua aqui Que é o cabo de freio Tá? É... Pode ser Pode ser que eu esteja equivocado Mas é... Esse aqui é um cabo de freio De... Tipo aqueles varal, sabe? Eu não sei se a gente Chama de plástico Mas tipo aquele material Que usa em varal Né? Aqueles barbantes Alguma coisa assim Eu não sei o nome É o certo Tá? Mas olhem só Ele desfia todo Não é cabo de aço Certo? Ele é entrelaçado Mas não é um cabo de aço Vai enferrujar Vai apodrecer Vai arrebentar Certo? Nesse caso aqui É... Pode acontecer também Tá? Mas... Eu falo que é fraco Porque... Eu acredito, né? Se você puxar com as duas mãos Bem forte É perigoso arrebentar Mais fácil Então o cabo de aço Já não tem esse problema Mas... Eu acredito que não fizeram Com esse material à toa, né? Isso aqui é a base do freio Tá vendo? Aqui tem a cortiça Que é usada pra frear Esse compartimento Do sistema de freio Dessa centrífuga Ele veio diferente Daquele modelo ali, ó Ali é uma base de... De ferro, certo? E eu vou mostrar pra vocês Aqui no motor Olha aqui, amigo Isso aqui é uma base de freio Daquele outro motor, certo? Pode ver que... É todo de metal Tá vendo? Aquela já é de plástico Então eu vou mostrar Outra coisa pra vocês Nela ali, certo? Vamos lá Então olhem só a diferença Se formos olhar Essa parte do motor É igual Olhem só aqui, ó É igual Essa roda também aqui É igual, né? Mas o que muda Vai mudar esse aqui, ó A base do freio Aí esse é um porquê Dela ficar um pouco mais leve, amigos Por quê? Porque essa base aqui É de plástico E essa base também, ó Tá vendo onde vai o coxinho? Esse aqui é o coxinho, ó Essas borrachinhas Ela já é de plástico também Agora eu não sei O porquê que colocaram de plástico Aí eu não sei o porquê Também pela questão de Eu não sei se ela fica melhor Em algum sentido Porque A única coisa que eu penso Que ela fica melhor É em questão De peso mesmo, tá? Porque se você pegar Esse aqui a gente costuma Chama de aranha, tá? Se você pegar Essa peça do outro Que é de metal É clara, mais pesada Mas assim Os furos são na mesma posição Tudo igual Agora eu não entendi Se alguém de vocês Sabe o porquê Que fizeram de plástico Essa parte Me falam aí, tá? Pode ser também, amigos Eu tô com uma coisa Na cabeça aqui Pode ser Que fizeram Pra economizar Ou seja Eles vão cortar O custo De matéria-prima Pra quando forem vender Eles terem mais lucros Então eu acredito Que é isso Porque eu acredito Que um plástico É mais barato Do que um ferro, né? Então é Dessa forma, tá bom? É só uma explicação Pra vocês aí Mas é Aparentemente Pelo que eu posso ver É o mesmo sistema, amigos Tá? Ah, a centrífica Não quer frear Significa que A base de freio Aqui tá gasta Tem que apertar Um pouquinho a mola Aqui, tá vendo? Aqui tem uma mola diferente Ah, a minha centrífica Não quer ligar Tem as mesmas Fiações do motor Tem as mesmas Fiações lá no interruptor Lá em cima Eu digo pra vocês Que essa daqui Tá até mais fácil Do que aquela Pra consertar, tá bom? Bem mais fácil Eu digo pra vocês Essa sim É uma centrífica ótima Na minha opinião Como técnico, tá bom? Já faz muito tempo Que eu conserto centrífica E essa aqui Desse modelo em específico É a primeira que aparece, tá bom? Quando eu pegar Alguma dessa Com algum problema Até então Essa aqui tá com esses problemas Da tampa É assim que eu Conseguir comprar a tampa, né? Vou passar o orçamento Pro cliente Se ele autorizar Vou comprar a tampa Na hora que eu for Fazer a substituição Já vou ensinar vocês A trocar a tampa Dessa centrífica também, ok? Pra não ficar nada obscuro Mas É de igual modo De igual modo As outras centríficas também Quando não quer ligar Pode ser fio Pode ser interruptor Ah, minha centrífica tá fraca Pode ser a fiação Do capacitor Pode ser o próprio capacitor Pode ser também O motor Ah, minha centrífica Liga Só faz barulho Mas não roda Pode ser que arrebentou o cabo Como é o caso dessa aqui também Tá vendo? O cabo tá literalmente solto Então, ou seja A pessoa vai fechar a tampa Vai até ligar a centrífica Mas não vai rodar Por quê? Porque aqui está freado Tá vendo? Tá freado Assim não tá freado Ou seja Quando fecha a tampa O cabo de freio Faz o seguinte Aqui com a base do freio Ela faz isso Daí fecha a tampa E freia Entendeu? Então, amigos O funcionamento Dessa centrífica aqui É excelente, tá? É muito fácil Consertar Essa centrífica Desse modelo Bom, meus amigos Espero que vocês Tenham entendido Aquilo que eu quis passar Através desse vídeo Se ficou alguma dúvida Concernente Essa centrífica Deixa nos comentários Aqui pra gente conversar Um pouquinho sobre ela Tá bom? Caso eu pegue algum modelo Que eu nunca tenha pego Pra consertar Também farei um vídeo Se essa centrífica É boa ou não Tá? Que eu me lembro Eu já fiz da marca Britânia Da marca Consul De um outro modelo Da Miller Da Vank também Tá? Então, conforme eu for pegando Algum eletrodoméstico Que eu nunca tinha pego Eu farei um vídeo Explicando se ela é boa ou não Aí, às vezes Alguém pode perguntar Alisson Mas ela é boa Pra você consertar Não pra uso Que nem eu falei pra vocês Se ela quase não aparece Pra consertar Certamente é uma centrífica Boa pra uso Sim, tá? Eu acredito que tem muitas peças Ali que mudaram um pouco Mudaram em qualquer questão Estava sendo peça de metal E agora tá sendo peça de plástico Mas, pelo que eu acredito É pra cortar custo mesmo Mas mesmo assim É uma centrífica ótima Tá bom? Na minha opinião Como técnico Tá? E outra Depende do problema Vai ficar bem barato Não fica caro Semelhante a outras centríficas Depende do problema Também que dá Na centrífica Ou em qualquer eletrodoméstico E fazer o reparo Na tua centrífica Certo? Mas, amigos Mais uma vez Agradeço você Estar nesse vídeo Que Deus abençoe você A cada momento Tá? Não esqueça de se inscrever No canal De deixar o seu joinha Só se gostou do vídeo Tá? Se não gostou Não precisa deixar o teu joinha Ok? Então até o próximo vídeo Se Deus permitir E se inscrever